Conheça o elenco do remake de Renascer, próxima novela das 9 da Globo. Prevista para estrear em janeiro de 2024, conheça a história e elenco do remake de Renascer, próxima novela das 9 da Globo. A novela Renascer, que foi exibida originalmente em 1993, está de volta à TV Globo em uma nova versão escrita por Bruno Luperi, neto do autor original Benedito Rui Barbosa. A trama conta a história de José Inocencio, um fazendeiro de cacau que tem uma relação conflituosa com o filho caçula João Pedro, e que se apaixona pela mesma mulher que ele, a misteriosa Mariana. A novela tem direção artística de Gustavo Fernandes e gravações iniciadas em Ilhéus, na Bahia, onde se passa a história. Conheça o elenco de peso que estará no remake da novela Renascer, com estreia prevista para janeiro de 2024, que promete surpreender o público com uma nova roupagem para os personagens e as tramas que fizeram sucesso há quase 30 anos. Confira. José Inocencio, Humberto Carrão, Marcos Palmeira. O papel de José Inocencio será interpretado por Humberto Carrão na primeira fase da novela, e por Marcos Palmeira na segunda fase. João Pedro, Juan Paiva. O papel de João Pedro será interpretado por Juan Paiva. Maria Santa, Duda Santos. O papel de Maria Santa será interpretado por Duda Santos. José Augusto, Renan Monteiro. O papel de José Augusto será interpretado por Renan Monteiro. José Bento, Marcelo Melo Jr. O papel de José Bento será interpretado por Marcelo Melo Jr. José Venâncio, Rodrigo Simas. O papel de José Venâncio será interpretado por Rodrigo Simas. Mariana, Tereza Fonseca O papel de Mariana será interpretado por Tereza Fonseca Coronel Belarmino, Antônio Calone O papel do Coronel Belarmino será interpretado por Antônio Calone Teodoro, Vladimir Brichita O papel de Teodoro será interpretado por Vladimir Brichita Jacutinga, Juliana Paz O papel de Jacutinga será interpretado por Juliana Paz Tião Galinha, Irandir Santos O papel de Tião Galinha será interpretado por Irandir Santos Coronel Firmino, Henrique Dias O papel do Coronel Firmino será interpretado por Henrique Dias Damião, Xamã O papel de Damião será interpretado pelo rapper Xamã Eliana, Sophie Charlotte O papel de Eliana será interpretado por Sophie Charlotte Qual a história da novela Renascer? Renascer é uma novela que conta a saga de José Inocencio um fazendeiro de cacau que se torna uma lenda na região de Ilhéus, na Bahia após sobreviver a uma emboscada Ele se casa com Maria Santa, seu grande amor mas perde a esposa no parto do filho caçula João Pedro a quem culpa pela tragédia Ele tem uma relação difícil com o filho que tenta conquistar seu afeto e respeito Anos mais tarde, a chegada da misteriosa Mariana coloca à prova todos esses sentimentos quando pai e filho se apaixonam pela mesma mulher A novela é uma releitura escrita por Bruno Luperi baseada na obra de seu avô Benedito Rui Barbosa e tem direção artística de Gustavo Fernandes O elenco conta com Humberto Carrão, Marcos Palmeira, Juan Paiva, Tereza Fonseca, Antônio Calone, Juliana Paz, Vladimir Brichita, Sophie Charlotte, entre outros E você, o que acha? Deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal Ative o sininho para receber nossas notificações Por enquanto é só Muito obrigado a todos Um abraço do canal Beckerral e até mais